O Fael Lives mandou o 5 aqui no Superchat, beijo Fael, muito obrigado. Boa noite, eu tenho uma CG125 2010 com 48 mil quilômetros, você acha que vale a pena vendê-la para pegar uma CBX Twister ou uma Fazer 250 2008 ou 2009 mais rodadas? Não, não vale a pena, Fael, não vale a pena. Vende tua moto para pegar uma moto pelo menos aí com 5 anos de uso. Cara, não pega moto velha, bombada, você vai se lascar, sua moto é excelente, eu sei que é fraca, mas planeja para pegar uma moto 2016, 2017, esquece essas velharias, cara. Isso vai explodir na tua mão e você vai se arrepender, tá? Esquece, moto velha é para sucata, é para lixão. Ah, tem gente que vai ficar com o coração partido, velho, dane-se, tá? Dane-se. O problema do brasileiro é que o brasileiro gosta, já gosta dessas porcarias, pagar caro para uma moto velha. Eu me recuso. Ah, mas você fala porque você tem moto. Mas também não tive moto, fiquei muito tempo de busão. Mas o brasileiro tem que dar valor ao seu dinheiro, cara. Vai pegar umas motos velhas. Gente, em outros lugares essas motos já estariam, já virariam reciclagem, sucata. Vai para aquelas prensas. Ou então para aqueles trituradores. Entendeu? Moto velha. Vai ser bomba. Isso aí, cara, você vai comprar uma moto dessa, vai pipocar, vai colapsar. Você vai gastar o mesmo que você juntar e pegar uma 2012, 2013, 2014, 2015. O que você vai gastar nessas bostas em seis meses é uma moto de 2012. Que também não é tão boa assim. Tem dez anos de uso. O ideal é uma moto com cinco anos de uso. Pô, Chico, mas não tenho dinheiro. Junta o dinheiro. Você já tem a moto. Vai juntando. Se planeja. O problema é que o brasileiro não se planeja, pô. Demora para alcançar. Demora. Mas você vai alcançar. Tem que se planejar. E eu não canso de falar isso. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Ou porque eu tenho moto hoje que eu estou falando. Gente, eu já fui muito lascado. Eu já fui muito lascado. Muito mesmo. Eu não vou ficar vendendo aqui chorando pitanga. Porque aconteceu isso comigo. Não. Não vou ficar falando. Posso até um dia contar o quanto eu já me lasquei na vida. Mesmo. Na época que eu não tinha moto. Que eu tinha que caminhar para o trabalho. Já estou começando a chorar as pitangas. Então, assim. Não duvidem. Não duvidem do potencial de cada um. De se planejar. Juntar grana. Aplicar. Se planejar. E comprar uma moto. Não zero. Mas com pelo menos 5 anos de uso. O problema é que nós. Nós. Não temos paciência. Hoje eu estava conversando com a doutora Sara. E ela me contou que tem uma plataforma. Olha só como o ser humano. Principalmente depois da pandemia. Eu vou trazer a doutora Sara Bastos para cá. Para bater um papo com vocês. Comigo com vocês. Eu preciso fazer isso. Para vocês entenderem como as pessoas estão loucas. Nós. 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 Nós estamos loucões. Doidões. E depois da pandemia. A gente ainda está na pandemia. Mas depois de 2020. Todo mundo ficou loucão. Depois dessa plataforma que você fica assim o tempo todo. E que fica todo mundo dançando. Está todo mundo loucão, velho. Então, assim. Você não tem mais paciência para poder assistir um filme. Tem gente que está reclamando. Porque o filme dura duas horas. Ah, duas horas. Ah, pelo amor de Deus. Antigamente. E eu não sou aqueles caras saudosistas, não. Mas, pô. Quando tinha Senhor dos Anéis. Que a galera. Pô. Filme de três horas. Pô. Que massa, cara. Paguei o cinema. Vou assistir um filme de três horas, cara. Vai valer cada centavo. Hoje. Vai falar para um moleque hoje. Que o filme tem três horas. Ah. Eu podia estar jogando Free Fire. Pô. Eu podia estar assistindo lá. No Negado Toque lá. A galera está muito louca, velho. E hoje a gente está com a geração de 30 segundos. Entendeu? A geração de hoje é 30, no máximo 60 segundos. Você tem que passar a informação. Blá, 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 blá. Imagina um povo desse querendo aprender matemática, física. Imagina essa geração Z sendo formada por engenheiros. Eu não estou falando do Fael, não, tá? Fael, já mudei de assunto. Já mudei de assunto, não. Faz parte do assunto, mas não estou falando mais do Fael. Mas imagina os engenheiros da geração Z. Eles vão querer se formar em um ano e meio. Imagina. Esse povo não tem mais paciência. E aí, doutora Sara me falando que tem uma plataforma de vídeos. Olha a loucura. Para mim isso é loucura, tá? Eu sou do final dos anos 70. Fui criado nos anos 80, 90. Infância e juventude. Eu não consigo entender esse povo. Aí ela me contou que agora tem uma plataforma de vídeos que você pode assistir os filmes em 2x. Em velocidade duas vezes. Aí eu respondi para ela. Para que isso? Aí ela fez. Porque as pessoas são ansiosas. Aí eu. Velho. Acabou-se. Acabou-se. Porque aqui no YouTube, beleza, você tem lá o 2x para algumas informações. Mas assistiu um filme em velocidade 2 do CREO? Capaz de ter velocidade 4 do CREO? Isso é o cúmulo da loucura, da ansiedade das pessoas. Então, da mesma forma que a gente está vivendo um mundo líquido. A gente está vivendo tempos líquidos. Procura aí, tempos líquidos. Vai no Google. Coloca aí, tempos líquidos. A gente está vivendo isso aí, o tempo líquido. Está tudo louco. A galera, você não quer mais absorver informação. Imagina pegar um livro, entregar um livro para um jovem de hoje, geração Z, para essa molecada. Até mesmo a galera mais velha da minha idade, que também agora quer ouvir o WhatsApp em 2x, 3x. E quando você bota um áudio longo, é podcast. E aí, eu preciso deixar algumas observações. Quando eu estou aqui na live, que é um programa que tem tempo. A galera tem muita gente. Eu tenho uma fila aqui de, sei lá, 20 pessoas para poder falar com a gente aqui. Então, precisa ser rápido. Tem que ser sucinto. Tem que ser sintético. Tem que ter síntese. Mas quando você está conversando com uma pessoa não profissionalmente, você não precisa também ser... Ou quando você está falando alguma coisa que você precisa entrar em detalhes, o interlocutor ou quem está lá na outra ponta tem que ouvir. Então, às vezes, eu converso com alguns parceiros, de São Paulo principalmente, de outros lugares, a galera parece que está louca, velho. O pessoal está louco, principalmente o povo de São Paulo. A galera de São Paulo, vocês vão morrer de ansiedade. Vocês são loucões. Porque a galera, se você mandar um áudio de mais de um minuto, a galera diz, pô, é podcast. Podcast do baralho, meu irmão. Tem que ouvir. Então, a galera está muito louca. Da mesma forma que vocês querem assistir um filme em 2x, 3x, 4x. Imagina você dar um livro para uma pessoa dessa. Aí vai dizer, cara, olha a grossura do livro. Eu não tenho tempo para isso. Danou-se. Então, a sociedade está com inversão de valores. Está tudo doido. Da mesma forma que eu digo, se o brasileiro, em geral, ele não quer ler, ele não quer ler bula, capaz de tomar o veneno e pensar que é remédio, não tem tempo para assistir, não tem tempo para ouvir, não tem tempo para nada e tempo é uma questão de prioridade, e não quer se informar da forma adequada, porque demora muito, porque não tem o tempo para isso, imagina aprender a aplicar o dinheiro. Ter paciência para quitar um financiamento. Ter paciência para se planejar financeiramente. Ter paciência para alcançar um bem, sabendo que não é de uma hora para outra que você vai comprar um veículo que é caro. Então, as pessoas perderam a noção do que é planejamento financeiro, do que é estudar, do que é botar tudo na ponta do lápis. E não é uma coisa absurdamente demorada, mas uma coisa que a gente tem que ter é planejamento para tudo. Quem quer botar o carro na frente dos bois, vai se lascar. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.